Opa, tudo bom? Aqui é o Civaldo Gomes e eu ajudo os empresários e os profissionais liberais a divulgar os seus negócios, seus produtos e serviços através da internet. E no vídeo de hoje, eu quero conversar com você que é empresário, você que tem um produto, você que vende um serviço e quer saber como divulgar o seu negócio na internet. Hoje eu quero mostrar para você um estudo de caso de um dos nossos clientes, que nós realizamos um trabalho com esse cliente e no começo esse cliente não tinha site, não tinha presença na internet, não tinha presença online e hoje ele consegue ter contatos de várias pessoas de várias partes do Brasil, tudo através da internet e sem gastar um só centavo com a publicidade. Então eu quero mostrar para você um estudo de caso de um dos nossos clientes, que até então só vendia na localidade e hoje ele está vendendo, gerando vendas em todo o Brasil, utilizando a internet e o mais interessante, sem gastar um só centavo com a publicidade. Bom, então se você tem um negócio, se você vende um produto ou se você vende um serviço e quer saber como aumentar as vendas do seu produto ou do seu serviço, observe esse vídeo que eu vou te mostrar agora, que eu vou mostrar como que nós fizemos e você vai poder pegar as dicas que nós utilizamos aqui e vai poder usar no seu negócio também. Tá ok? Vamos lá? Bom, eu vou compartilhar aqui com você a minha tela e a partir de agora você vai poder ver o que nós fizemos e como você pode fazer também no seu negócio. Então olha só, a empresa que eu vou falar com vocês agora é a empresa de cortinas, é a MEI Cortinas Enxovais, a empresa aqui da minha cidade, a empresa aqui da minha localidade. E quando nós começamos, nós iniciamos o trabalho com essa empresa, essa empresa não tinha site, essa empresa não tinha presença online, ela não tinha nada. Então, ou seja, se eu chegasse aqui, por exemplo, eu estou usando aqui o Google e esse Google está no modo anônimo. Então, ou seja, os meus dados locais aqui, eles não são levados em consideração porque eu estou usando no modo anônimo. Então, simplesmente, quando nós procuramos aqui por MEI Cortinas, que é o nome da empresa, a empresa não aparecia. Então, apareciam outros endereços, a empresa simplesmente não existia. Então, hoje, como você pode observar, ao pesquisar, já aparece aqui o site da empresa, já aparece aqui, no caso, diretamente para a página sobre, aparece o site na página principal, com algumas informações de contato, enfim, então, aqui já aparecem todas essas fotos aqui, são todas as fotos dessa empresa. Então, ou seja, a empresa hoje tem uma presença online, uma presença local e em qualquer lugar que as pessoas pesquisarem no Google, pesquisarem na internet, eles vão encontrar a empresa. Aqui, como você pode ver, além dessas fotos, aqui tem vídeos também, que foi uma estratégia que nós utilizamos de vídeos e hoje a empresa consegue aparecer através dos vídeos. Tem também aqui, no caso, o canal da própria empresa lá no YouTube, outro vídeo também. Enfim, então, a empresa hoje, ela tem uma boa presença online a partir do nome dela e também a partir de algumas palavras-chave, de alguns produtos que ela vende. Depois, mais para frente, nesse vídeo, eu vou mostrar para você algumas pesquisas, algumas palavras-chave que as pessoas pesquisam e que essa empresa está aparecendo para essas palavras também. Eu vou mostrar para você também como que nós fizemos para fazer com que essa empresa aparecesse pelo nome do produto dela. Tá ok? Bom, vamos lá então. Então, olha só. Então, está aqui o site. Eu vou acessar aqui o site para que nós possamos conhecer um pouco desse site. Então, olha só. Esse aqui é o site da Meio Cortinas. Como você pode observar, é um site básico, um site padrão. É um site para cortinas realmente. E aqui o grande foco foi em expor o produto dessa empresa. Então, como você pode observar aqui, então, aqui tem, por exemplo, essas cortinas aqui. Por exemplo, cortina com blackout voal. Eu vou acessar aqui. E aqui, ao clicar, tem aqui todos os detalhes da empresa. No caso, as fotos dos produtos. E aqui tem um botão para pedido de orçamento. E tem aqui a descrição do produto. E tem aqui mais um botão para pedido de orçamento. Aqui, se eu clicar, por exemplo, ele vai abrir esse slide aqui bonitinho. Que permite ao cliente que está visitando ver as fotos bem destacadas. Então, isso é uma dica também que você pode utilizar. Ok? Fazer com que o seu produto seja bem visualizado. Com todos os detalhes e características. Tá joia? Bom, voltando aqui na parte inicial. Nós vamos ter aqui também, por exemplo, além dos principais produtos em destaque. Nós temos aqui mais abaixo o blog. E depois você vai entender a importância que tem o blog. Porque hoje, quando você quer destacar uma empresa, hoje, quando você quer divulgar o seu negócio na internet, você precisa ter um blog. O blog, ele é o que vai... a principal ferramenta que vai trazer pessoas que estão pesquisando no Google. Pois o conteúdo que você vai publicar no blog, ele vai ser criado de acordo com as necessidades das pessoas. Então, se as pessoas estão pesquisando sobre um determinado assunto, se as pessoas estão pesquisando e querendo resolver algum problema, com o blog, você vai conseguir ajudar essas pessoas. E é com o próprio blog, que vai te fortalecer na internet e vai fazer com que você seja encontrado quando essas pessoas pesquisarem. Ok? Então, ou seja, um blog, ele deve ser utilizado de forma estratégica para trazer pessoas que estão na internet pesquisando por um determinado produto, por um determinado serviço. Enfim, então, de um modo geral, a estratégia que nós utilizamos aqui nessa empresa foi construir toda a presença online dela. Então, ou seja, construir o blog dessa empresa, colocar as páginas de produtos e serviços, colocar opções de contato, opções de orçamento, tá? Porque se a pessoa chegou aqui, ela viu o seu produto e ela não sabe como que ela vai comprar, como que você vai vender para essa pessoa? Se você tiver apenas uma página de contato, isso por si só, dificilmente vai fazer você vender. Porque a pessoa só vai entrar em contato com você se ela tiver alguma dúvida. Ok? Então, ou seja, é primordial que você tenha uma página de orçamento para que a pessoa entre em contato com você. Então, foi basicamente essa a estratégia que nós utilizamos. Tá? Então, primeiro, criar uma presença online da empresa, criar uma presença forte. Então, ter o blog da empresa. Depois, colocar a empresa nas redes sociais. Então, as principais redes sociais, como por exemplo, Facebook, YouTube, para vídeos, o Instagram, enfim, tem outra rede social também parecida com o Instagram, que é o Pinterest. Então, ou seja, nós criamos essa presença online para a empresa nessas principais redes sociais. e assim, as pessoas que tiverem interesse nesse assunto, no assunto cortinas, persianas, enfim, de um modo geral, que tiverem no Facebook, elas vão encontrar a empresa lá. E de lá, elas vão vir para o site, vir para o blog, e a partir disso, elas vão conhecer o produto. As pessoas que estiverem procurando por isso, lá no YouTube, nos vídeos, elas vão ver também os vídeos lá da empresa, elas vão ver as informações da empresa lá e vão entrar no site. e assim por diante. Ok? Então, o primeiro ponto é esse. Você criar toda a presença online da empresa, fazer com que a pessoa venha para o seu blog, que é o seu ponto central, e depois que ela chegou no seu blog, você precisa mostrar para ela os produtos de forma correta, que foi o que nós fizemos aqui, e gerar conteúdo de valor também para ela, para não querer ficar apenas só vendendo, 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 enfim, então é isso. Aí depois que a pessoa chegou aqui, tem as publicações do blog. Essas publicações, como eu tinha falado para você, são publicações criadas de acordo com as necessidades das pessoas, ou seja, tem toda uma estratégia por trás, não adianta você ter um blog, e você colocar lá, cheio de linguiça, como diz a história, você colocar apenas conteúdo, que não é importante para o seu público-alvo, que não é interessante, ou seja, o conteúdo do seu blog, ele precisa ser criado de forma estratégica, você precisa saber quais são as dificuldades, que o seu público-alvo está enfrentando, quais são as dores que ele está enfrentando, e com base nisso você vai criar conteúdo para ajudar essas pessoas. E foi isso que nós fizemos aqui para essa empresa. Então aqui está um exemplo de conteúdo, está vendo? Aí aqui as pessoas entram, as pessoas compartilham, enfim, as pessoas curtem, aqui elas veem fotos, dicas. Então, por exemplo, esse artigo aqui, é um artigo que fala, cortinas para a porta de vidro da sala, cinco maneiras para escolher e deixar a sua casa mais bonita. Então está aqui as cinco formas, enfim, então aqui você entrega conteúdo para as pessoas, e as pessoas acessam o blog aqui, as pessoas encontram, então basicamente é isso. E a partir desse blog aqui, as pessoas têm acesso ao produto, então por exemplo, se a gente vier aqui em todas as cortinas, aí a pessoa tem acesso a todas as cortinas, para que ela possa acessar, e para que ela possa, enfim, entrar em contato e solicitar um orçamento. Ela pode vir também aqui direto no blog, e aí ela vai ter acesso aqui às publicações, tá? Então olha só, então, olha só para você ter uma ideia, então a estratégia foi essa aqui. Tá? Então o primeiro ponto de tudo, recapitulando para você, a gente, nós criamos uma presença online para a empresa, através do blog e através das redes sociais. Depois nós identificamos quais foram as dificuldades das pessoas referentes a esse produto aqui, a esse serviço, e nós criamos uma pauta, ou melhor, várias pautas para publicar no blog. E nesse blog nós criamos artigos, com base nessas dificuldades das pessoas, e essas publicações fizeram com que a empresa pudesse ser encontrada através das buscas do Google. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para você os resultados, resultados que nós tivemos com essa empresa, uns resultados bem interessantes, tá? E o mais legal de tudo é que foram resultados de buscas orgânicas. Então, ou seja, a empresa não investiu um só centavo em anúncio. Ok? E aquela história, você pode investir em anúncio? Pode. Mas é interessante, é importante que você trabalhe também a parte orgânica, a parte das buscas orgânicas, para que você diminua os seus custos com publicidade. Ok? Bom, beleza, então já mostrei o que nós fizemos aqui. Aí depois que nós fizemos isso aqui, eu vou mostrar para você agora, eu vou começar a mostrar alguns dos resultados. Eu estou olhando aqui, uma estágica que eu fiz, do que eu estou seguindo aqui. Bom, beleza, então eu vou mostrar para você agora, os resultados no Google Analytics. Então, a empresa não tinha nada, deixa eu minimizar aqui. Isso aqui, não é isso ainda, é isso aqui. Então, olha só, deixa eu só voltar aqui. alguns dados aqui não vão aparecer, porque eu quero preservar. Mas aqui nós temos, olha só, então nós temos aqui a empresa, meio cortinas, e aqui nós temos o site, então, ou seja, a empresa não tinha nada. Esses dados aqui são referentes a 30 dias, e como você pode observar, que a empresa hoje recebe em média por mês, ela recebe em média 795 visitas mensais, praticamente 800 visitas mensais. As pessoas demoram em torno de 2 minutos, 2 minutos e pouco aí no site, tá? Enfim, agora vamos entrar aqui agora, e vamos ver, olha aqui, então esse é o gráfico das visitas, como você pode observar aqui. Então, aqui, ela está recebendo aqui em média, por exemplo aqui, ela recebe aqui, tem alguns picos aqui de 36 visitas diárias, depois aqui desce um pouco, vai para 17, depois 26, depois 27, então aqui tem 35, tá? Então, varia entre em média de 30 visitas diárias, a empresa recebe hoje, ok? De visitantes únicos, tá? É, deixa eu ver mais aqui, aí outra coisa, aqui nós temos também, deixa eu mostrar aqui, quais são as páginas mais acessadas dessas pessoas, ok? Ah, deixa eu voltar aqui, Deixa, antes de eu mostrar aqui quais são as páginas mais acessadas, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para você como que era antes, tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver quando foi que nós começamos aqui o trabalho, vamos aplicar para a gente, para ver se eu consigo visualizar. Não, acho que era antes ainda, né? Vou pegar aqui, mais ou menos aqui, então, olha só, aqui, aqui nós temos o período mais ou menos, é, em março, nós começamos o trabalho com essa empresa em maio, ok? E, é, nós fizemos uma consultoria de três meses, então, tá aqui, ó, começamos em maio, aí junho, julho, ou melhor, é, maio, junho e julho, certo? Por volta de agosto, mais ou menos, nós finalizamos os trabalhos com ela, e foi o contrato, tá? Então, olha só, aqui nós tivemos, você pode ver que nesse início tiveram vários picos, nesse período aqui, porque foi no período que a gente começou a compartilhar, começou a publicar o site, e publicar nas redes sociais. Agora, eu quero, aí, por exemplo, aqui, a partir de setembro em diante, ó, nós não, não continuamos trabalhando com essa empresa, tá? Ela não, não, não continuou, enfim, não estava conseguindo dar conta, né, do trabalho dela e prestar, e acompanhar com a gente, e, mas o que eu quero que você observe é o seguinte, ó, que a partir daqui em diante, ó, foi quando nós não estávamos mais fazendo publicações, era, como o site dela está hoje, você pode observar que os picos, eles diminuíram, então, o negócio começou a funcionar organicamente, tá? Então, no começo a gente precisava impulsionar, né, as publicações, tá? E aí, depois, é, o negócio começou a publicar, a caminhar sozinho, então, é, isso é legal, o legal de você fazer um trabalho orgânico, é que no começo você vai ter todo o esforço, mas depois o negócio vai andando sozinho, lógico, se você continuar publicando, se você continuar compartilhando nas redes sociais, por exemplo, vai aumentar, se hoje você recebe, por exemplo, 100 visitas diárias, vai para 200, vai para 300, vai aumentando, tá ok? Então, ou seja, a quantidade de pessoas que tem acessão do seu site, vai depender das, das ações que você realiza, tá ok? Mas o que eu quero que você se atente é o seguinte, aquele negócio começou a andar sozinho, tá? E aí foi aumentando, tá? Então, por exemplo, aqui tinha picos de, aqui 48, depois, mas eram alguns apenas, ó, aí tinha 20, mais ou menos, a média de 20 visitantes diários, olha lá, 21, tá? 24, e depois, ó, ele começou a aumentar, passou para 44, olha lá, 38, tá vendo? 29, alguns 53, tá vendo? Então, ou seja, as visitas começaram a aumentar de forma automaticamente, e veja que aqui abaixo, os picos, eles não chegam até o final, tá vendo? Sempre tem visitas, e sendo que aqui, tinha dias que tinha, enfim, quase zero, 6, por exemplo, tá? 4, então era bem menor, tá ok? Enfim, então o que eu quero mostrar para você, é que depois desse período, deixa eu só voltar aqui, colocar aqui nos últimos 30 dias, que no começo, começa devagarinho, tá? No começo começa, você compartilhando, você divulgando, e depois, quando a estratégia é feita do jeito certo, ele começa a andar sozinho, e hoje está desse jeito aqui, você pode observar que todo dia tem visita, tá ok? Se a gente colocar, por exemplo, aqui, é... Por dia, por exemplo, aqui, tem dia que tem 20 visitas, tem dia que tem 19, depois tem dia que tem 23, depois tem dia que tem 35, então a média aqui, é mais ou menos 30 visitas, 25, 30 visitas diárias, ok? Agora eu vou mostrar para você, quais as páginas mais acessadas, então aqui nós temos, a parte inicial, é a mais acessada, depois aqui, é a parte de todas as cortinas, então as pessoas chegam na parte inicial, ela vai direto para todas as cortinas, depois eu tenho uma página aqui, que é muito visitada, que é essa página aqui, cortina para porta de vidro, é... da porta de vidro grande, grande, né? Veja como escolher a cortina certa, isso aqui é um artigo, tá? Então, provavelmente a pessoa vem do Google, se a gente, depois eu vou mostrar, como ver de onde as pessoas vêm, tá? Bom, aí aqui nós temos, aqui a cortina para porta de vidro da cozinha, isso aqui é um artigo também, cortina para sacada, é um artigo também, tá ok? Então, tá aqui, esse aqui já são, no caso, a própria página da cortina, que é o portfólio, cortina, blackout, convual, enfim, então essas são as páginas, mais acessadas, agora eu vou mostrar aqui, deixa eu ver, tá aqui em aquisição, todo o tráfego, aqui nos canais, nos canais, aqui a gente consegue saber, olha só, tá vendo? Então aqui você pode ver, esse é o Organic Search, ou seja, o maior número de visitantes, vem do Google, tá? Então as pessoas visitam através do Google, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, os termos que as pessoas mais pesquisam, é isso mesmo, olha lá, então as pessoas pesquisam, por exemplo, cortina para porta de vidro, cortina com blackout, blackout com voal, cortina para, porta do, para quarto com blackout, então, essas são as pessoas pesquisam, que as pessoas pesquisam, e acham a empresa através do Google, tá? Aqui em canais ainda, deixa eu ver aqui nas redes sociais, quais são as redes sociais que as pessoas mais utilizam? Tá aqui, ó, então tem esses discos, que é uma rede social também, o Pinterest, tem esse Reddit aqui, ó, tem o Pinterest, tem o Twitter, o Facebook, tá? Esse outro aqui eu não sei qual que é, mas enfim, então, então tá aqui, tá? Agora eu vou mostrar para você, os resultados, é, e algumas palavras-chave que as pessoas estão pesquisando, tá? Se você quiser fazer o teste hoje aí, você pode pesquisar, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim, eu vou mostrar aqui, eu vou pegar por exemplo, eu vou pegar aqui, uma palavra-chave, tá? Então eu vou acessar aqui, deixa eu voltar aqui, vou pegar aqui novamente o Google no módulo, não é esse, esse aqui, ó, que é no modo anônimo, tá? Então eu tô aqui no Google, vou pesquisar por exemplo, por cortina para a porta de vidro da cozinha, e aí tá aqui, cortina para a porta de vidro da cozinha, quando eu venho descendo, aí tem essas fotos aqui, tem o Mercado Livre, tem o Mercado Livre, tem essa, esse site aqui, e aqui na quarta posição, tem aqui, meio cortinas, tá? Então tá aqui, ó, isso aqui foi uma publicação no blog também, então tá aqui na quarta posição, eu vou pegar outro aqui agora, vamos ver outra palavra-chave também, vamos lá, deixa eu criar aqui uma nova aba, então olha lá, cortina para a porta de vidro, grande, então vamos lá, então esse aqui é um resultado pago, essas fotos aqui são, fotos da internet, aí tá aqui, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, e tá aqui ó, meicortinas.com.br, depois tem mais um aqui da meicortinas também, ok? Vamos ver agora outro, vamos ver agora para cortina, deixa eu apagar isso aqui, ó, cortina para a sacada em vidro assado, então vamos lá, vamos pesquisando, tá aqui ó, então um, dois, três, quatro, cinco, na quinta posição, tá, eu vou pegar mais um aqui, agora cortina para a porta de vidro da sala, vamos lá, então tem essa daqui que são as fotos que aparecem, dependendo da estratégia a gente pode fazer com que as fotos apareçam aqui também, tá bom? Depois tem aqui Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, esse outro site, depois tem aqui, mas aí aqui tá ó, então tá na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima posição aqui, meio cortina, e tem outras palavras-chave também, mas por enquanto eu vou, eu vou mostrar essas para você, tá ok? Bom, mas enfim, e o que eu quero falar com isso? Que através dessas buscas aqui, quando as pessoas pesquisam, são, através dessas pesquisas que as pessoas acessam, que as pessoas entram no site, tá ok? bom, agora eu vou mostrar para você os resultados, é, disso aqui, tá, eu vou mostrar para você os resultados que essa empresa vem obtendo, para que você possa ver, enfim, para que você possa enxergar como que isso funciona, e eu vou mostrar também depois, como, quais foram as ferramentas que nós utilizamos, tá, então por exemplo, olha só, então esse aqui é um exemplo de resultados, então aqui por exemplo, é, aqui nós temos um formulário de pedido de orçamentos, então aqui tem por exemplo, as perguntas, o seu nome, o DDD, o telefone, o endereço, qual produto você se interessou, e escreva o detalhe do produto e como você nos encontrou, e aqui nas respostas, algumas informações talvez eu vou deixar oculto, tá, para preservar o nome aqui das pessoas, então aqui foi logo no início, nós tivemos aqui seis pedidos de orçamento, ok? E aí que tem as informações das pessoas, o e-mail, aqui os dados, e aqui tem os detalhes, do orçamento, e depois nós tivemos aqui ó, como você nos encontrou, olha que legal, e aqui ó, 50% dessas pessoas, elas viram através de pesquisei no Google, olha que legal, depois aqui 33% que foram duas pessoas, através do Facebook, olha que interessante, e, e esse daqui ó, 16,7% através do blog Meio Cortinas, olha que legal, tá, então isso é bem legal, é bem interessante a gente ver isso aqui, porque, como você pode observar, é tudo busca orgânica, tá, então, esse aqui está um exemplo, então um modelo, eu vou mostrar para você agora outro, teve outro formulário aqui também, aqui ó, esse daqui, que nós criamos aqui, em forma de lista aqui, no Meio Chimp, tá, então aqui nós temos, olha só, então aqui, como você pode observar, aqui nós tivemos outras pessoas também, é, que é entrar em contato também aqui, e quando a gente vem ver aqui ó, olha lá, como você nos encontrou, alguém indicou, através de outro blog, pesquisei no Google, pesquisei no Google, através do blog Meio Cortinas, então, através do blog, pesquisei no Google, são praticamente as mesmas coisas, né, através de outro blog, foi outro blog que ela viu, chegou no site e tal, mas enfim, tudo busca orgânica, tá, então, essas foram apenas algumas amostras, tem outro, é, através de outro formulário também, os pedidos de orçamento estão chegando no e-mail da cliente, ok, mas enfim, o que eu quero mostrar pra você aqui, é que tudo isso aqui foi feito, de forma orgânica, tá, e o legal, é que por exemplo, como eu falei pra você, nós, nós estamos aqui em dezembro, e nós fizemos esse trabalho pra essa empresa, é, até agosto mais ou menos, ok, de lá pra cá, nós montamos a estratégia, o sistema, e o negócio tá funcionando, então hoje não precisa estar eu exatamente lá, tá, esse aqui foram os dados que nós tivemos acesso, quando nós estamos fazendo esse trabalho pra eles, depois que nós finalizamos, nós não temos mais acesso aos dados deles lá, tá ok, mas enfim, então o que eu quero mostrar pra você, é que, o negócio funciona, ok, aí pra finalizar, eu vou mostrar algumas das ferramentas que nós utilizamos também, tá, então, é, algumas das, das principais ferramentas que nós utilizamos foram, o planejador de palavras-chave do Google, com o planejador, você consegue saber, o, é, em média, a quantidade de buscas mensais, que as pessoas estão fazendo, pra uma determinada palavra-chave, então, por exemplo, a pessoa quer comprar uma cortina, ela quer comprar uma cortina com blackout, por exemplo, ela vai no Google e coloca lá, onde encontrar a cortina com blackout e voal, por exemplo, e aí vamos supor, que você quer saber, se muitas pessoas estão pesquisando, por essa palavra-chave, o que que você faz, você pega esse termo, essa palavra-chave, vai lá no planejador de palavras-chave do Google, e descobre, e vê lá a quantidade, mais ou menos, de pessoas que estão pesquisando por essa palavra-chave, e aí, com base nisso, você vai saber se são, se realmente funciona, se realmente compensa, você trabalhar com aquela palavra-chave, ok, é, enfim, ou não, tá, então, esse é o planejador de palavras-chave do Google, outra ferramenta que nós utilizamos também foi o Google Trends, o Google Trends, é uma ferramenta de tendências do Google, e através dessa ferramenta de tendências, você consegue saber as tendências das pesquisas das pessoas, então, ou seja, assim mesmo como, a gente viu lá no planejador de palavras-chave, é, com o Google Trends, você consegue saber se, se a intenção de busca está subindo, ou se ela está descendo, se ela está decrescente, ou está crescente, enfim, você consegue ter uma ideia das tendências das buscas das pessoas, e com base nisso, você vai saber se é interessante ou não, trabalhar com aquela determinada palavra-chave, e foi assim que nós aplicamos para esse negócio, e, por isso que essa empresa, vem hoje obtendo um excelente resultado, hoje ela recebe pedido de orçamento de vários e vários locais, enfim, do Brasil inteiro, ok, se a gente pesquisar, por exemplo, aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, olha lá, é porque aqui tem uns que não colocaram o extremo, do Estado, mas aqui, por exemplo, Santa Rita de Caldas, nós estamos aqui em Andradas Minas Gerais, já é outra cidade, essa é Santa Rita, esse aqui ela não colocou o Estado, mas está aqui, Barueri, enfim, mas são pessoas do Brasil inteiro, ok, bom, então é isso, então só vou dar um recapitulado aqui rapidamente, para você pegar o que a gente fez, para que você possa relembrar, então, primeiro de tudo, primeiro de tudo é construir uma presença online, então seja, você vai ter que criar um blog para o seu negócio, hoje é muito fácil criar um blog, até no meu site lá do Silvaldo Gomes, tem lá, eu mostro como criar um blog, passo a passo, se cadastrar nas principais redes sociais, para criar a presença online do seu negócio nas redes sociais também, e depois o próximo passo é publicar conteúdo, publicar conteúdo de qualidade para as pessoas, publicar conteúdo relevante para ajudar as pessoas, e esse conteúdo vai fazer você ser encontrado pelo Google também, tá ok, e depois você precisa, depois que você publicou o conteúdo, fazer com que as pessoas que chegarem no seu conteúdo, fazer com que elas vão até o seu produto, para conhecer o seu produto, e depois que elas conhecerem o seu produto, você precisa ter bem claro ali, a opção para ela, pedir o orçamento, ou para comprar de você, então perceba, que o que eu mostrei para você agora, foi uma sequência, se você usar essa sequência para o seu negócio, se você usar do jeito certo, desenhando todo o caminho que a pessoa vai percorrer, até chegar no seu produto, você vai conseguir vender, tá ok, bom, eu espero que você tenha gostado aqui desse estudo de casa, é um estudo de casa de sucesso, de uma empresa hoje que recebe, vários contatos de forma orgânica, hoje ela não investe um só centavo em publicidade, lógico que se ela investir em publicidade, ela vai vender mais, enfim, vai, mas porém vai ter lá o curso com publicidade, que precisa ter uma estratégia por trás, para não se transformar em gasto, ok, mas enfim, se ela não quiser trabalhar com publicidade, hoje ela, ela está tendo excelentes resultados, usando apenas a busca orgânica, ok, bom, então eu espero que você tenha gostado, e antes de finalizar, eu gostaria de dar um recado para você, olha só, eu ajudo, desde os últimos três anos para cá, desde 2013 para cá, eu venho ajudando as empresas, os profissionais liberais, a divulgar os seus produtos na internet, a gerarem mais vendas para os seus negócios, usando as estratégias de marketing digital, e vendas online, se o que eu mostrei para você agora, se você vem me acompanhando, através do YouTube, através do Facebook, ou através do meu site do Sivaldo Gomes, se o que eu venho mostrando para você, é interessante para você, e você quer a minha ajuda pessoal, para ajudar você no seu negócio, entre em contato comigo, que eu vou ter o imenso prazer em ajudar você, acessa aí o site do Sivaldo, sivaldogomes.com.br, eu vou deixar até o link aqui embaixo, você acessa aí, você vai ter outros materiais, que poderão te ajudar também, e você vai ter várias opções, de como eu posso te ajudar, tanto eu posso te ajudar, tem cursos, onde eu ensino, enfim, empresário, o profissional que quer aprender, a fazer isso que eu faço na prática, tem cursos onde eu ensino, e tem também a minha consultoria, se você optar pela minha consultoria, e quer que eu faça para você, e enfim, te mostre como que eu fiz, eu faço isso para você, eu presto a consultoria, e se você optar pelo curso, tem treinamentos também, do que eu faço, onde você pode ver o curso, lá passo a passo, e você ir lá e aplicar no seu negócio, ok? bom, então é isso, se você gostou, dê o seu like, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, e mais uma vez, se você quer a minha ajuda pessoal, pessoalmente, para que eu possa analisar o seu negócio, para que eu possa, enfim, ver como está o seu negócio, e ver quais estratégias, nós podemos criar para o seu negócio, para levar o seu negócio para o próximo nível, entre em contato comigo, que eu vou ter o imenso prazer, em ajudar o seu negócio, em ajudar você, a gerar mais vendas, enfim, a trazer mais clientes, para o seu negócio, eu sou o Civaldo Gomes, um grande abraço, e aguardo o seu contato, e aguardo o seu negócio,